Música Abril Azul Indaiatubanos realizam caminhada pelo parque ecológico para falar sobre a conscientização e apoio à causa autista fugindo de ladrões Wer percebe assalto em casa e durante a fuga colide com outro veículo e também com um muro Epidemia de dengue Estado de São Paulo tem cada vez mais casos da doença e mortes Esses e outros assuntos você acompanha a seguir no Jornal de hoje Música Toda família precisa de um espaço para ter uma vida tranquila e saudável E por isso a Oc cresce melhor a cada dia Um exemplo disso é o nosso pronto atendimento que passou a atender no novo prédio do hospital muito maior e com ainda mais recursos para atender você e sua família com qualidade Ampliando a capacidade de atendimento em Indaiatuba Novo pronto atendimento a Oc Mais espaço e estrutura para cuidar de você e de sua família Olá Sejam muito bem vindos a mais uma edição do Jornal da TV Sol Centenas de pessoas se reuniram no domingo no parque ecológico Para mais uma edição da tradicional caminhada de conscientização do autismo Aconteceu neste domingo a quarta edição da caminhada de conscientização do autismo O evento organizado pelo grupo Amigos e mães de autistas independentes de Indaiatuba Contou com a participação de centenas de pessoas entre famílias, adultos, crianças e autoridades locais E também contou com o apoio de diversas entidades que atuam pela causa no município A quarta edição da caminhada deu a volta no parque ecológico na altura do supermercado Sumerball E retornou para o estacionamento próximo à Concha Acústica A jornada não foi apenas uma demonstração de apoio Mas também um ato de solidariedade e entendimento Visando conscientizar a população sobre os direitos das pessoas autistas Destacando a importância a uma sociedade mais inclusiva e acolhedora Um assalto no Jardim Esplanada assustou a moradora Que tentou fugir dos ladrões de carro E acabou colidindo com o muro da vizinha em outro automóvel Uma mulher bateu o carro em um muro após tentar fugir de uma quadrilha Após ter abordada na garagem da própria casa na manhã deste domingo no Jardim Esplanada Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a vítima entra em casa com o veículo Na sequência, ela percebe a ação dos criminosos da ré e atinge um carro que bloqueava a saída E o muro da casa vizinha Após a colisão, os três bandidos saem da residência em relação ao carro que tentou fechar a garagem E fogem Segundo a vítima, o grupo conseguiu levar um notebook Ninguém foi preso até o momento Uma pessoa morreu na SP-75 após colidir na traseira de um ônibus Uma batida entre um carro e um ônibus matou o motorista do automóvel E deixou o passageiro gravemente ferido na manhã deste sábado na altura do quilômetro 72.8 Da rodovia SP-75 sentido Indaiatuba O motorista do ônibus disse à polícia que o veículo foi atingido na traseira Enquanto aguardava o embarque de passageiros no ponto O ônibus tinha 20 ocupantes, mas ninguém se feriu Com o impacto, o motorista do carro morreu no local O passageiro que o acompanhava foi encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti Não houve atualizações sobre seu estado de saúde Os números de eleitores aptos a votar na região de Campinas foi divulgado Um destaque para os idosos e os adolescentes que tiraram o título para participar das eleições deste ano O Tribunal Regional Eleitoral de SP divulgou o número de eleitores idosos aptos a votar na região de Campinas Entre as dez maiores cidades da RMC, Indaiatuba aparece em oitavo lugar Com 35.326 idosos entre 60 e 79 anos de idade Esse número corresponde a 19,5% do eleitorado da cidade A cidade com o maior número de eleitores idosos é americana Com mais de 48 mil Já a cidade com o menor número de votantes idosos é Hortolândia Com cerca de 26 mil Dos moradores da região de Campinas, com 16 e 17 anos 15% emitiram o título de eleitor e estão aptos a votarem nas eleições municipais deste ano Em Indaiatuba, 16,1%, ou seja, 986 adolescentes tiraram o título dos mais de 6.600 aptos Lembrando que é possível emitir o título de eleitor ou regularizar-o pela internet até o final de maio No segundo bloco do Jornal da TV Sol tem muito mais notícias Vamos para um rápido intervalo e logo, logo estaríamos de volta No segundo bloco do Jornal da TV Sol tem muito mais notícias No segundo bloco do Jornal da TV Sol tem muito mais notícias No segundo bloco do Jornal da TV Sol tem mais notícia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E um dos nossos pilares é levar informação fiel e relevante às pessoas. Deixamos tudo mais verde, tudo mais limpo e sustentável para que você possa curtir bons momentos que só o contato com a natureza pode proporcionar. Corpus, comprometida com o meio ambiente e com a qualidade de vida das pessoas. Eu vou precisar de algumas informações. Já de volta com o Jornal da TV Sol de hoje. Agora, no nosso Giro de Notícias, fique por dentro dos assuntos que dizem respeito ao nosso Estado de São Paulo. Com a epidemia de dengue no país, o Estado de São Paulo já contabiliza 229 mortes decorrentes de complicações da doença. De acordo com informações da Secretaria de Saúde, até este domingo, o Estado somava cerca de 472 mil casos confirmados. O número de óbitos pode aumentar, já que 490 mortes ainda aguardam resultados de exame laboratorial. Entre os municípios com situação mais crítica estão Campinas, Guarulhos, São José dos Campos, Ilhabela, Caraguatatuba, São Sebastião, Ubatuba e Ribeirão Preto. O PROCON de São Paulo começou a fiscalizar bares, restaurantes, espaços de shows, eventos, casas noturnas e similares, em relação ao cumprimento do protocolo Não se Cale, que visa atender mulheres sob riscos que sofrem violência. As normas do programa passam a integrar o checklist irregular de fiscalização do PROCON, que inclui, ainda, as leis que regulam as questões do álcool e do fumo. Equipes do órgão de defesa do consumidor já estão visitando e fiscalizando locais onde há concentração desses estabelecimentos, tanto na capital quanto em cidades do interior e do litoral. Após esse período de orientação, os estabelecimentos precisam estar adequados, com sinalização e pessoal treinado. Os policiais militares do Estado de São Paulo vão passar por treinamento intensivo sobre procedimentos operacionais para aprimorar as abordagens e promover nivelamento à legislação policial. O treinamento terá início na cidade de Piracicaba. O curso que deve começar ainda este mês deve contar com o apoio de policiais que atuam nas tropas de elite da PM, como o GAT, Rota e Choque. A intenção é nivelar o procedimento operacional da PM para minimizar eventuais erros que possam acontecer. O Jornal da TV Sol faz uma rápida pausa, mas na sequência teremos muito mais notícias. Autoescola Silva, a autoescola com o melhor atendimento e serviços da cidade. Venha tirar o sua CNH com os melhores profissionais da cidade. Trabalhamos com o CNH Carro e Moto, adição de carro e moto na sua carteira e reabilitação do CNH. Também trabalhamos com surdos. A Autoescola Silva fica na Avenida Presidente Valdas, no número 192, na Viva Vitória, em frente à antiga rodoviária do Ponto Cidadão. Ligue agora e agende uma visita pelos números 19 39 34 2700 ou pelo WhatsApp 19 9 714 97622. Autoescola Silva, dá direção para o seu sonho. A Dega Altas Horas, distribuidora de bebidas, cervejas, água, refrigerantes, gelo e carvão. A Dega Altas Horas fica na rua Anhangabaú, número 315, no Jardim Paulista. Entre em contato agora pelo disco entrega nos fones 19 9 98 29, 1981 ou 19 9 737 8746 e faça o seu pedido. Está pensando em fazer uma festa? A Dega Altas Horas tem o que você precisa. A RJ Multinegócios, a sua lan house para serviços digitais e muito mais. Está precisando de liberação do FGTS, linha de crédito para aposentado e pensionistas do INSS ou da Prefeitura de Netuba? Então venham conhecer a ARJ Multinegócios, que fica na rua Cristina Bonsubi Amistal, dentro número 299, na Vila Brizola. Para serviços digitais, ligue 19 994747215. E para liberação do crédito, ligue 11 972217292. A RJ Multinegócios, fazendo o seu serviço sem complicações. Já voltamos com o terceiro bloco do Jornal de hoje. Em busca de trabalho? Fique informado das quase 800 vagas de emprego disponíveis em nossa cidade através do PATI. O PATI em Dayatuba soma 791 oportunidades de emprego, divididas entre 150 funções. Duas das vagas oferecidas são exclusivas para PCDs. As candidaturas devem ser feitas pelo telefone 19 3816 9252, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã, às 15 para as 4 da tarde. Ou também, diretamente no posto de atendimento ao trabalhador, localizado na Rua 24 de Maio, número 1670, no centro. Os que forem diretamente no PATI, devem levar carteira de trabalho e currículo. As vagas abrangem os mais diferentes níveis de escolaridade, desde o ensino fundamental até o ensino superior. E acompanhe agora a nossa agenda de serviços com a Operação Catabagulho, a Feira Livre e também com o sorteio da Mega Sena. Durante a manhã desta terça-feira, entre as 6 horas e o meio-dia, a Feira Livre do bairro Vila Costa e Silva acontecerá na Praça Andréia Maria Bonachela. Mais tarde, a partir das 5 horas até às 11 da noite, a Feira Noturna tomará conta da Rua Martinho Lutero, no estacionamento do Parque Ecológico no Jardim Paulista e Paulistano. Os moradores terão à disposição uma variedade de produtos frescos e de altíssima qualidade, disponíveis em barracas repletas de frutas, verduras e outros itens. A partir das 7 horas da manhã desta quinta-feira, dia 11, o caminhão da Operação Catabagulho passará por algumas ruas do Jardim Morada do Sol. De acordo com o cronograma, haverá retirada de madeiras, pneus, objetos e móveis velhos na região, entre as vias Avenida Ário Barnabé, Avenida Francisco de Paula Leite, Rua Jacobi Lira e Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé. O sorteio da Mega Sena foi realizado na noite deste sábado e novamente ninguém acertou as seis dezenas. Agora, o prêmio para o próximo sorteio acumulou em 43 milhões de reais. Os números sorteados foram 22, 12, 23, 47, 24 e 53. Houve 62 apostas ganhadoras na Comaquina, com cinco acertos, que embolsaram pouco mais de R$ 48.700. Teve ainda também quem acertou quatro números, faturando o prêmio de cerca de R$ 930. O próximo sorteio da Mega Sena será nesta terça-feira. As apostas estão liberadas custando a partir de R$ 5,00, tanto nas lotéricas quanto pela internet. Veja a seguir no Jornal da TV Sol outros assuntos e eventos relacionados à Indaiatuba. Além de, claro, a previsão do tempo. Olá pessoal, eu sou Maurício Baroni, presidente do consórcio Consimares, consórcio da região metropolitana de Campinas, que ajuda os municípios a fazerem a gestão, manejo e destinação correta dos resíduos sólidos. Você sabia que pelo menos 30% de todo o lixo que produzimos e vão para os aterros sanitários poderiam ser reaproveitados? Mas apenas 3% desse total são reciclados? É preciso a união urgente do poder público, empresas, entidades e da população. Consimares convida você a fazer a sua parte, com essa atitude simples, no seu dia a dia. Começa a separar do lixo orgânico, garrafas plásticas, latinhas de alumínio, vidro, papel. Depois leve esses materiais a um ecoponto da sua cidade ou cooperativa de reciclagem. Com essa atitude simples, você garante a destinação correta dos resíduos. Ajuda a proteger o meio ambiente, gerar emprego e renda para os catadores. Vem com a gente, faça parte dessa união inteligente no Descarte de Resíduos. Acompanhe de segunda a quinta o programa Papo Sol com José Carlos Tonin. Um programa de entrevistas que vai ao ar logo após o Shopping Sol. Estamos de volta com o último bloco do Jornal da TV Sol de hoje. Uma palestra enriquecedora voltada ao ramo de planejamento patrimonial e sucessório está marcado para acontecer nesta semana em nossa cidade. O evento é gratuito, mas as vagas são limitadas. Inscreva-se. No próximo dia 10 de abril, quarta-feira, às 9 horas da manhã, o Escritório Parluto Advogados realizará uma palestra imperdível em Indaiatuba. O evento intitulado Planejamento Patrimonial e Acessórios Olding Vantagens Tributárias de Proteção Patrimonial contará com dois grandes advogados especializados no assunto, Marcelo Carlos Parluto e Diego Viscardi. A palestra visa fornecer informações cruciais sobre estratégias de planejamento patrimonial e sucessório, com o foco especial nas vantagens proporcionadas pelas holdings, além de abordar questões relevantes relacionadas à proteção do patrimônio. Os interessados em participar podem realizar suas inscrições através do link que aparece na tela agora. ou entrando em contato diretamente pelo telefone 19-3936-2741. O evento é totalmente gratuito, porém as vagas são limitadas, portanto, é recomendado garantir a participação o quanto antes. A palestra acontecerá na Empire Hub, situado na Rua Arthur Barbarini, nº 615, no Distrito Industrial de Indaiatuba. A clínica Ouvir é Viver mudou de endereço. A unidade do Indaiatuba Hospital encerrou suas atividades nesta segunda-feira. A foneaudióloga Daniela Ruiz, da clínica Ouvir e Viver, já começou a realizar os atendimentos em novo endereço no Centro de Especialidades, localizado na Rua São Carlos, número 241, na Vila Todos os Santos. No espaço, são realizados diversos exames como audiometria, testes vestibulares e também seleção e adaptação de aparelhos auditivos. E como é que ficará o tempo em Indaiatuba nesta terça-feira? A terça-feira, Indaiatuba deve ser ensolarada, mas com muitas nuvens no decorrer do dia, podendo haver pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas previstas vão ficar entre 22 e 30 graus. Há 90% de chance de chover 25 milímetros. E assim chegamos ao final do Jornal da TV Sol de hoje, sempre agradecendo a sua audiência. Mas, se não quiser perder nenhum dos nossos conteúdos, siga-nos nas redes sociais, arroba TV Sol no Facebook, Instagram e Youtube. Eu te espero amanhã com uma edição inédita. Fique agora com a nossa programação. TV Sol, desde 1996 com vocês. Até mais, amigos. Transcrição e Legendas Pedro Negri